O Ministério da Educação divulgou nesta terça-feira a relação dos livros do Programa Nacional do Livro Didático para 2016. O material contempla alfabetização, arte, assuntos regionais, além de matemáticas, ciências, histórias, geografia e língua portuguesa. Só neste ano, quase 18 milhões e meio de estudantes de mais de 77 mil escolas de todo o país utilizam os livros do Programa, o investimento de 832 milhões de reais. O objetivo do Programa Nacional do Livro Didático é apoiar o trabalho pedagógico dos professores com a distribuição de coleções de livros para alunos da educação básica. Mais informações no endereço www.cimec.gov.br De Brasília, Ana Gabriela Salles.